A harpa é um instrumento usado na orquestra. Ela tem 47 cordas e 7 pedais. Então as cordas são as notas diatônicas do Rémi Fassolassi e os pedais servem para fazer os acidentes, que seriam as teclas pretas do piano, bemóis e sustenidos. A dificuldade quando você estuda a harpa é comprar um instrumento, que ele é muito caro e tem que importar. Então, na faixa de 30 mil dólares no total. Então foi essa a luta primeiro e depois estudar técnica e continuar estudando sempre, né? Rémi Fassolassi Rémi Fassolassi